Com tantos filmes de Natal pra assistir, que tal ver um brasileiro? Eu sou Bia Mazaropi, esse aqui é o Lugar Marcado. Primeiramente, Feliz Natal! É Natal, é Natal! Eu vou aqui no canal hoje indicar o filme nacional, que é de Natal. Então, que tal você me indicar um filme de Natal também? Escreve aqui nos comentários um filme de Natal bem legal pra assistir também. Hoje a gente vai falar de uma comédia infantil natalina chamada 10 horas para o Natal. É um filme que estreou agora no começo de dezembro. Ele é bem divertido, ele é bem engraçado, ele é bem no estilo Esqueceram de Mim. Aquelas velhas histórias de Natal típica de crianças que se metem em altas confusões. E é bem infantil, então assim, é algo pra gente assistir com toda a família. E ele é muito engraçadinho, muito fofinho e... Bom, é claro que vale a pena, senão eu não estaria te recomendando, não é mesmo? O filme conta a história da família Silva, que sempre teve o melhor Natal do mundo. Até que um dia parou de ter. E então as crianças, a Bia, a Júlia e o Miguel, decidem trazer esse Natal de volta para a família. E é claro que eles têm só 10 horas pra resolver isso. E a gente sabe que eles vão se meter em altas confusões. A história se passa em São Paulo, mas precisamente na rua 25 de Março. E sim, eu fiquei com o coração na mão de ver aquelas 3 crianças naquela rua lotada. Que não tá tão lotada assim. Se você já teve na 25 de Março, na época de Natal, você sabe que é muito pior. Mas, mesmo assim, é muito engraçado, é muito divertido. E ela tem um plot twist no final que a gente sabe o que vai acontecer. A gente já espera. Ele é o mesmo final típico de todos os filmes de Natal. E acho que isso é muito interessante porque ele traz essa magia de Natal. Mesmo sendo um filme gravado em São Paulo e ambientado em São Paulo, num calor infernal que estamos, de dezembro, em São Paulo. Ufa! Né? A gente não tem neve, mas mesmo assim a gente tem essa sensação, esse amor ao próximo que a gente tem nessas festas de final de ano. O filme é estrelado por Karina Ramin e Luiz Lobianco. Sim, nós já conhecemos ele de Porta dos Fundos. Pelo menos eu assisto todos os vídeos do Porta dos Fundos. E eles são dois comediantes que valem a pena, assim, ver eles nesse papel de casal. Tão interessante que a gente tem nesse filme. Eles são dois comediantes muito bons. Eu já gosto muito deles. E eles conseguem, sim, fazer uma comédia que fica bem legal, bem engraçada. No papel das crianças a gente tem a nossa maravilhosa Mônica. Isso mesmo. Júlia Benitti, ela faz a parte da filha principal, vamos dizer assim, a filha mais velha que controla tudo. E é uma ótima Moniquinha. Ela tá com aquela cara fofinha de laços ainda. Então ela é muito fofinha. E ela é uma ótima atriz porque ela consegue fazer, segurar o filme inteiro, quase nas costas, né? Porque ela é a atriz principal na história. Ela é a pessoa que apresenta a história do Silva pra gente. E ela consegue fazer isso muito, muito bem. Uma surpresa que eu não conhecia é Lorena Queiroz. Que é a Dulce Maria de Carinha de Anjo. Eu não assisti essa nova versão de Carinha de Anjo. Eu sou da época das versões antigas. Mas eu achei ela muito fofinha. Ela consegue fazer um papel de Carinha de Anjo, de gracinha. E é muito fofo. Como eu falei, é um filme infantil. Então ele tem as mesmas características de vários filmes infantis e de vários filmes natalinos. Ele não sai muito desse quadrado que a gente já conhece, desse roteiro que a gente já conhece. Mas isso não é uma coisa ruim. Mesmo essa coisa de a gente saber o que esperar e da gente só sentar no sofá e só curtir esse filme, só relaxar um tempo com a nossa família e ver a família Silva, é algo bem interessante. Tem uma cena de musical meio desnecessária, mas é fofinha. Então a gente releva, sabe? Tudo bem. Como eu falei, as crianças são incríveis. Elas conseguem fazer o papel muito bem. Na verdade, todas as atuações são muito boas. A gente tem algumas participações especiais no filme, tirando esses... Os dois, né? Tirando todo esse elenco que eu já falei. A gente tem algumas participações especiais. E nenhum ator, ele deixa a desejar. Todos eles fizeram um ótimo trabalho. O roteiro também, ele é muito bem trabalhado, dirigido. Ele é bem amarradinho. Ele é um roteiro, como eu falei, óbvio. Mas ele é um roteiro simples. Ele é um roteiro que ele serve. Ele funciona pra se divertir, pra você dar risada, pra você esvairir. E só pra você curtir a sua noite de Natal, junto com o Silva. 10 horas para o Natal. E é isso aí. Eu desejo a todos um ótimo Natal e um bom Ano Novo. Apesar que tem vídeo semana que vem, hein? Tchau, tchau.